A questão da agricultura está muito prejudicada, porque basicamente o forte na nossa região era o caju. Esse caju praticamente foi dizimado pela seca. E as outras plantações, muita gente ainda tentou, porque estava havendo uns períodos de chuva fina, mas não está prosperando, porque chove uma semana, fininho, não dá para molhar bem a terra e passa uma, duas semanas sem chover. Então, está complicado a parte da agricultura. Agora, o grande problema, na verdade, é a parte do abastecimento d'água, tanto para o consumo humano como para o consumo animal. Os reservatórios, como o reservatório de Piaus, está praticamente seco, que abastece cinco municípios. Bocânia está praticamente seco. Então, os grandes reservatórios estão no nível muito baixo. E nos pequenos reservatórios, nos municípios, nas propriedades, não houve a recuperação desse volume. Aquelas pequenas barragens, pequenos barreiros, até mesmo os poços estão secando. Então, a nossa grande preocupação, com certeza, vai ser o abastecimento d'água, tanto para os animais como para o abastecimento humano. Vamos agora à Defesa Civil Nacional, junto com o Estado, para buscar soluções para esses municípios. Soluções de abastecimento d'água. Infelizmente, o velho carro-pipa tem que continuar, tanto por parte do Exército, como por parte da Defesa Civil do Estado. Onde a situação é mais grave? Onde mais preocupa os gestores? Com certeza, no semiado. A região do semiado, que envolve a região de São Raimundo, São João, Picos, Paulistana, é o grande problema. E, principalmente, na zona rural dos municípios. Porque lá onde tem a criação de gado, de gado bovino, de ovelha, as criações que, com certeza, vão ficar prejudicadas pela falta do acúmulo de água nessas propriedades. Porque o proprietário comprar a ração para os animais e comprar a água também, aí fica muito complicado. Vai terminar acabando, dizimando, essa pecuária nesses pequenos municípios do semiado. E a situação das prefeituras para enfrentar esse problema? Pois é. Além disso, vem a crise econômica nacional que recai sobre os municípios. Nós sabemos que a maioria desses municípios, dessas regiões, que, até por conta mesmo da seca, estão produzindo bem menos do que produziram no passado. Então, esses municípios ficam fragilizados. E, com a recessão econômica nacional, diminui os repasses da União, de FPM e outros repasses. As obras estruturantes, os convênios federais estão parados também. Então, isso prejudica ainda mais a condução desses municípios.